Cês querem grau? Então tome grau, filho, que é eu, caralho! Salve, salve, galera! Tamo saindo aqui agora da fazendinha aqui em Ribeirão Preto. Tamo aí com as motinhas pequenininhas aí, ó. Não é assim, enfim, nós é 150, mas nós andamos no meio dos motão. Caralho! Mas muito calor, nossa, enche pra caralho, mano. Comimos 30 pedaços de lasanha. Cê podia, cê paga 31,90, cê come à vontade. Só ataquei na lasanha, só. Olha a horn que vem puxando eu. Vem dando aquela força lá. Mandar um salve aí pro Bololô. É, falou pra mim mandar um salve lá pro Doni Neves. Anjo Salmendes. O Lucas Boy. Molequinho que tá do lado aí, ó. O Cascão. Vai segurando aí, tome corte de giro, galera. Aqui o bagulho é louco mesmo. Nossa, lotado de gente, galera. Show de bola aqui, mano. Quem quiser vir aí, ó. Fica do lado da Anguera mesmo. Não tem erro de achar. Eu fiz o vidinho vindo aqui aí, só procurar no meu canal aí que cês vai ver. Tem balança, tem rolo, cê dá rolo de carroça, ladrento. Dá rolo de cavalo. É, falou, guarda. Tem uns bagulho pra cê ter a foto. Nossa, cheio de árvore, grão, cê descansar. Uma comida boa. Só que é a Guaraná, a água, a cerveja, cê paga fora a parte, entendeu? É 31,90 pra cê comer à vontade. Só que aí pra cê beber é outro nível. Vamos dar uma parada aqui com os motão. E vamos debaixo da quinhentona aí, ó. Nossa, quinhentona tem um ronco muito gostoso, velho. Queria ter uma quinhenta só com a do ronco, velho. E é forte também, hein, que eu já andei nenhuma. Adorei, ó. Ah, bagulho. E o EMEI sinistro aí, velho. Vamos atrás dos motão aí. Ah, não sei, a gente tá indo embora. Vamos aqui, vamos lá, moleque. Vamos acelerar, galera, porque senão a gente ficou pra trás, velho. Tá ligado? Porque aqui não é motinho pra nós ficar brincando. Os caras... Tá na cabeça dos caras de acelerar, fi. Tchau, galera. Tchau, todo mundo, entendeu? Então, por isso, vamos aqui suave pros humanos. Aí o barulho tem força demais, galera. Vai, dona. Vai. Nossa, velho, não passa do lado e parece que eu tô parado, velho. É louca, chuveira. Ó o radarzinho, noventa por hora. Vamos dar aquela respeitada, né, pra não vir aquela murtinha pra nós, molecada. Vocês tá ligado que o bagulho é louco. Vai, Renan, dá uma puxadinha. Vai. Nossa senhora. Ó o Gipão. Ó. Tudo louco, tio. Nossa, olha lá os caras, velho. Ó o Renan. O Renan foi loucura. Olha lá, velho. Aí o belo com a amarelona, ó. Louca também, amarelona. Nem dá destaque, né? Nossa, show de bola o hornetão dele, velho. Aí, ó. Tua injetada e uma carburada no meio, hein? Ah, moleque! Vai segurando. Ah, eu não vou acelerar, senão é feio pros caras, né? Vai no shopping. Uou! God damn, Ayman. Agora, agora, agora. Agora, agora. Agora, agora. Agora, agora. Se não, a galera vai passar reto. Se eu não fico aqui, e os caras já passaram reto, já. Ok? Ok? É. Não parei dessa. Tem uma arrancadinha, então você vai lá atrás. E agora? Ele virou aqui ou foi pra lá? Foi pra lá. Certeza? Aí, ó. O XDzão. Do louco, né? Tome, corte, galera! Uou! Acerta! Acerta! Obrigado! E aí, ó. E aí, ó. O Jorge chegar em casa logo, tomar aquela ducha, tentar descansar, pra ir. Porque amanhã é domingo, amanhã é segunda-feira, dia de preto de novo, né? Dia de branco, dia de tudo. Tem uma dar um salve aí pro Lucas Coy, Anderson Keres, Doni Neves, Rosário Costa de Calda, Rodrigo Peck, Cololô, é, o Jeff. É, tem uma uns par de mano aí. Pede um salve aí. E toda a galera que tá com nóis aí de modão, tudo gente boa. Um espera o outro. É, ninguém quer ser mais que ninguém. Isso daí que é da hora. Saímos, se divertimos, brincamos. É, é, é um passeio gostoso. Não muito caro também, não é um passeio que você vai gastar fortuna e mais fortuna. É um rolê que dá pra você fazer tudo no final de semana, suave. É, é, dor de cabeça tá tendo também. Nossa cabeça só pode escludir. E é isso aí, galera. A quarta vez. Logo, gente, com o seleção, parece. A ouve, a ouve, a ouve, a ouve, a ouve. A ouve, o caixão. Vai, vina, vai. Um bagul de impresão, filho. Um bagul de um milhão de impresão, te vei? Vem, 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 vem. Será que o Rorty passou aqui não embala? Você é louco, cachorro. O bagulho tem pressão demais, mano. Nossa, a Nijinha tem força, velho. Olha que bagulho forte, viado. Tá na casquinha, ó. Tá no ar, tá no ar. Ai, ó, ó, seale, está. Nossa filha Uma aulinha Acelerando que nem bala Uma aulinha Uma aulinha Uma aulinha 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 Olha o moleque Aulinha Caralho Tchau, tchau, tchau